Boa tarde, presidente. Eu gostaria de falar em relação a essa medida provisória, que eu concordo em gênero, número e grau, que realmente a polícia militar e o corpo de bombeiros tem que ter salários dignos, porque na realidade no país inteiro, nenhum deles tem um salário à altura do trabalho que eles desempenham. Então, eu chamo a atenção, na realidade eu me inscrevi para falar contrária à matéria, mas eu concordo com esse aumento, mas eu queria chamar a atenção que também os outros estados brasileiros temos polícia militar e corpo de bombeiros muito atuantes. Para vocês terem ideia, o meu estado de Espírito Santo é um dos estados mais violentos do país, e nós temos salários na faixa de R$ 3.242 a R$ 3.227. Então, bem abaixo do salário do Distrito Federal, que vai ter esse aumento, que eu acho justo, mas também nós parlamentares temos que olhar para todos os policiais militares e policiais do corpo de bombeiros do Estado, do Brasil todo. Então, me inscrevi para falar ao contrário, mas de acordo com as justificativas, voto sim, favorável ao seu aumento, mas chamando a atenção para os salários dos outros estados. E meu estado de Espírito Santo está com salário bem defasado, sendo um estado bem violento. Muito obrigada, senhor presidente.